Suspirum, low carb, cetogênico, que é uma receita com apenas 3 ingredientes, uma receita super limpa, praticamente sem carboidratos e sem calorias, que é muito fácil. Eu sou o Rônei e sou um dos fundadores aqui do canal e do site do Sr. Tanquinho, também autor do livro 120 Receitas Low Carb de Sucesso. E já peço que você fique comigo até o final do vídeo, já deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Já passou da hora de se inscrever, hein? Então, vamos pra receita. Fazer o nosso suspiro é muito fácil. A gente vai precisar de duas claras, ou quatro, se você quiser fazer receita dobrada, obviamente. E a primeira coisa é bater clara em neve. A gente vai precisar bater até ela ficar com o chamado pico duro. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando ela estiver aqui na pontinha da sua batedeira, ela vai ficar dura pra cá, mesmo você deixando ela de lado. Eu vou mostrar pra você qual é o ponto, mas pode bater cerca de 5, 10 minutos em velocidade baixa. Nem chegou a dar 5 minutos. Olha só como que fica a clara. Tá vendo? Bem consistente mesmo. É esse o ponto que a gente vai querer. Aqui o que a gente vai fazer? Vai adicionar 1 quarto de xícara de adoçante. Aqui eu tenho eritritol. Poderia ser o xilitol. E no caso eu tenho o refinado. Eu acho que daria certo com o cristal. Isso daqui é cerca de 25 gramas, mais ou menos. Vou pesar pra não falar bobagem pra você. Eu sei que tem gente que prefere em gramas, tem gente que prefere em xícaras ou colheres. Eu falo os dois, que é pra não ter erro. É 30 gramas de adoçante, tá certo? E a gente vai adicionar também cerca de 5 gotinhas de limão. E aí a gente vai bater até incorporar bem. Bom, depois que você tiver misturado tudo muito bem, perceba que ela fica bem consistente. Olha só como fica consistente, tá vendo? Nem cai da colher. Aí você vai distribuir suspiros, digamos assim, em uma assadeira antiaderente. Se você tiver um saco de confeiteiro, vai ficar melhor ainda. Como eu não tenho, eu vou fazer assim, um suspiro mais rústico, digamos assim. E aí você vai fazendo as suas bolinhas de suspiro. No formato não importa muito, né? O que importa mais é o sabor. E aí você distribui toda a massa por uma assadeira. E aí você leva ao forno pré-aquecido em temperatura baixa. Na temperatura mais baixa que o seu forno tiver. E aí você vai olhando pra não deixar o seu suspiro queimar. Eu acredito que cerca de 10 a 20 minutos pra você ter um parâmetro. Mas depois eu vou te contar direitinho quanto tempo ficou no meu forno. Tá certo? Então já volto. Como você viu, essa receita é super, super fácil. Ela levou aí no total, contando o tempo de forno, que ficou 15 minutos no forno. Mais 5, 10 minutos pra parte antes do forno. Então no total aí, uns 25, 30 minutos pra essa receita. Fica muito boa, já vou experimentar. Antes eu queria agradecer a nossa patrocinadora Tudo Low Carb, que foi quem enviou esse adoçante eritritol. E você também poderia ter feito com xilitol, como eu falei durante o vídeo. E também queria te contar a respeito do nosso livro físico 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Todas elas têm foto, quantidade de carboidratos, modo de preparo, ingredientes. E ele tá com frete grátis. Se você quer mais variedade na sua dieta low carb, almoço, jantar, sobremesa, café da manhã, lanches, molhos, drinks, enfim, qualquer tipo de receita, você vai encontrar neste livro aqui. Além disso, a gente tem um monte de receitas também aqui no canal, pra você, como essa que eu vou experimentar agora. Lembrando que ela praticamente não tem carboidratos, se você fizer com eritritol. Foi incrível. Ela ficou com uma textura, bom, igual de suspiro mesmo, talvez um pouquinho menos crocante, mas eu acho que isso era uma questão de deixar um pouco mais no forno. Mas ficou perfeito, eu adorei. Lembra muito suspiro que minha avó, minha mãe fazia quando eu era criança. Nossa, foi uma viagem no tempo comer esse suspiro. Ficou realmente muito bom. Recomendo que você faça, até porque é super fácil e super barato fazer. Uma dica é que eu colocaria um pouquinho menos de eritritol. Você viu que eu falei 30 gramas? Eu colocaria 20 a 25. Achei que pro meu paladar, tá um pouquinho mais doce do que deveria. Mas talvez pro seu, esteja na medida certa. Depois que você fizer, me conta aqui nos comentários o que você achou. Aqui do lado, eu tô deixando pra você um outro vídeo de receita que você vai gostar muito. E ali um tanquinho pra você se inscrever no nosso canal. A gente se fala num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinha.